Você deve estar se perguntando por que o Garra está de volta para mais uma temporada como capitão, sendo que a gente estava na Libertadores já nas oitavas, indo para as quartas, eu te explico. Essa temporada acabou e já está começando outra Libertadores, que inclusive a gente perdeu nas semifinais diante do Sporting Boys. O Sporting Boys foi o campeão da Libertadores e eu joguei contra o Corinthians, o Garra pegou muito nas quartas de final, Flamengo vs Corinthians, a gente foi para os pênaltis, conseguimos chegar nas semifinais, aí perdemos para o Sporting Boys. Eram dois episódios, eu gravei todos eles bonitinhos, tudo maneirinho e na hora de editar, sem querer, eu deletei tudo. E como o arquivo é gigante, ele foi lá e ainda apareceu a mensagem. Excluir permanentemente? Sim ou não? Eu achei que eu estava excluindo um vídeo antigo que eu já tinha editado. Acontece que eu apaguei com tudo e a gente perdeu dois episódios. Por isso estamos aqui em mais uma temporada, mas para a gente não perder tempo com isso, vamos tentar ir direto já para o mata-mata. Se a gente passar aí na fase de grupos, vou simular até lá. Porque, mano, que raiva. Ai, eu tomo pistola. Flamengo foi eliminado aí nas quartas de final da Copa do Brasil para o São Paulo. Na verdade, me equivoquei. Era só o primeiro jogo. Flamengo venceu por 3x0 o segundo e está nas semifinais. Traia na Libertadores com derrota em casa para o Vélez. Olha só o nosso grupo. Tem o Sporting Boys que nos eliminou nas semifinais. E o Flamengo conquistou a Copa do Brasil. Bateu o Grêmio 6x4. Mas eu não ia jogar porque a gente vai chegar, né? Até as oitavas aí, pelo menos, da Libertadores. Eliminatórias para a Copa do Mundo. Chegamos à metade e o Brasil é o segundo colocado. Faltam mais nove jogos. E olha só o peso da idade. 34 anos, o Garra caiu para 90 de over. Oitava rodada aqui do Brasileiro. E vale lembrar que nos dois vídeos que a gente perdeu, eu acabei sendo vice-campeão com o Flamengo. A gente perdeu o título na última rodada. Deu tudo ruim. Flamengo conseguiu a vaga aí para as oitavas da Liberta. Passar em segundo no saldo de gols, né? O Vélez também fez nove pontos. E o Sporting Boys foi o primeiro. Passou também o Red Bull Bragantino no grupo 2. No 3, o Coxa. Grupo 4, o Corinthians foi lanterna. Nem para a Sul-Americana eles vão. E no grupo 6, o São Paulo. A mesma situação, lanterninha. E o Botafogo vai para a Sul-Americana. Ficou em terceiro. Nesse meio termo surgiu uma oferta aqui para o Garra do Leicester City. Já deu para ver que pelo overall que temos, né? As ofertas cada vez são piores. E assim como foi na última temporada, o adversário das oitavas é um time bugado. Surgiu também mais uma oferta agora do Everton. Realmente é a segunda prateleira dos grandes times do futebol europeu, ou pelo menos aí da Premier League. Terminou as eliminatórias da Copa de 2038. A última do Garra. E bom demais. A gente está na Copa e fomos campeões aí das eliminatórias. Vamos para a Copa também Colômbia, Argentina, Paraguai. E o Uruguai vai disputar a repescagem lá contra um time da Oceania. Provavelmente a Nova Zelândia. Passamos aí com 7x1 para cima do time bugado. E agora sim vamos jogar as quartas de final para voltar ao que a gente ia jogar na última temporada. Depois que eu perdi os dois vídeos. Universidade Católica eliminada pelo Coxa nos pênaltis. Olha só. Boca eliminado por um time bugado. Deportivo Cali avançou. E nos pênaltis o Bragantino perdeu para o Atlético Tucumã. O Independiente perdeu para o time bugado. Colo Colo eliminou o Júnior de Barranquilha. E o Sporting Boys, atual campeão, eliminado pelo Banfield. Anúncio aí do prêmio de melhor jogador do futebol europeu, Imobili. Em segundo ficou o Neymar e o Van Dijk em terceiro. Na verdade aquele era do melhor do mundo, né? Aqui na Europa o Imobili também ganhou. O Rensen ficou em segundo. E o Johansen do Feyenoord da Holanda ficou em terceiro. Surgiu mais uma oferta agora do Valencia para a gente jogar no futebol. Caraca! Olha só, rapaziada! A oferta do Valencia é a primeira que extrapola os 36 anos de idade. Mas, mano, acho que não tem nada a ver, né? A gente vai aposentar do mesmo jeito, mesmo tendo mais anos aí para cumprir de contrato. E olha só quem será o nosso adversário, hein? Coritiba nas quartas de final da Libertadores. Bora para o primeiro jogo no Maracanã. E se engana quem pensa que o Atlético, o Coritiba, aliás, está com um time fraquíssimo, né? Tem jogador ali lateral direito de 80, o Robson 79, o Potker também, Bosquilha 78. Tem o Regis 85. Na verdade eles estão até melhores que o nosso time, né? Que até agora não contratou ninguém nessa janela. Vamos lá então para o jogo. Já deixa o like, se inscreve, me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e 3, os nossos canais ali do YouTube. Além desse que você está assistindo. Temos o primeiro ataque, vem o Flamengo com tudo. Ayrton Lucas na esquerda. Tabelou, tocou para frente, bola para o Pedro. Pedroca! Melhor jogador rei do ataque, está com 84 de over. E o Keixin continua daquele jeitinho. Tem mais uma jogada aí do Mengão para tentar meter um a zero. Bola para o Pedro, soltou uma bico daça e ela vai por cima. O Coritiba bateu uma bola ali na área de casquinha, sobrou para o Camisa 8. O Garra estava ligado, mas foi um chutaço. Cara, está 0x0, mas os times estão chegando, né? Estão criando. Tem o Flamengo com mais uma. Aí o Gerson tocou para o Camisa 18. Ufa, quase. Acho que ele está dando o pênalti. Não é falta, velho. Vamos ver o lance. Cartão amarelo aí para o jogador do Coxa. E é uma grande falta para o nosso time. Vamos ver de perto. Quem vai para a bola tem que caprichar. Parece que o Ayrton Lucas bateu de canhota na rede. Não é o Ayrton Lucas, é o Tino Costa. 1x0 para o Mengão. Camisa de qualidade ele tem. E também bate muito bem. Olha que temos mais uma chance, hein, rapaziada? Já estourou o tempo de acréscimo. Flamengo doidinho para meter 2x0 seria uma excelente vantagem. O Garra chegou. Mas aí o cara não dominou porque o juiz também já marcava uma falta, hein? Uma é grande falta para o Flamengo. Mais um cartão e ele já tinha. Ah, não. Não era ele, não. Era o Henrique que tinha amarelo. Esse cara aí só tomou um amarelinho. William Farias bate direto de novo. Tino Costa. De novo, Tino Costa. É gol do Flamengo. O cara que mais bate bola depois de 2037. Podem escolher aí. Tino Costa é um dos melhores cobradores de falta. Eita, eita. Mas já estamos aqui no jogo da volta. No Couto Pereira, no Alto da Glória. Para tentar essa classificação para as semifinais. Assim como eu disse para vocês, foi na última temporada. Infelizmente a gente perdeu os dois vídeos que eu tinha gravado. O Flamengo já emenda o contra-ataque. O Coritiba vai sofrer o jogo todo com isso, né? Se ele se manda para o ataque, temos jogadores velozes ali para tentar uma bola de contra-ataque. E olha o Flamengo tendo aí mais uma chance. Vem de pé em pé. Thiago Maia abriu nos jogadores. Dele para o Tino Costa. Do Costa para o Cebolinha. Duas chances na segunda. Ele não perdoa. O Flamengo faz 1x0. E agora o Coritiba vai ter que meter 4 gols para garantir a eliminação do nosso time. E já tem a primeira bola tirada ali pelo Fabrício Bruno, hein? Ele apareceu nesse time. Não estava na outra temporada. Ítalo Henrique. É o Coxa tentando bola na área. Passa pela defesa. Robson estava na área ali. Voltou jogada. Curitiba ainda tenta voltar para o jogo, mas está difícil demais para eles, cara. São 4 gols, né? Não é possível que a gente vai tomar 4. Vai chegando o William Potker na cara do Garra. Fabrício Bruno demais no desarme. Caraca, tem falta cartão amarelo para eles. Lesionaram o Gerson e o Garra na cobrança de falta. Bateu ali. Goleirão encaixa. Estava de muito, mas de muito longe. Aí, cara. Olha só. Mais uma jogada. William Potker. Vamos, vamos, Flamengo. Marca o cara, velho. Vai para cima dele. Dois minutos de acréscimo. Vamos vencer os dois jogos ali dessas quartas de final. Bola sobrando para o Coxa. Juizão vai acabar. Ele deu escanteio, cara. Ítalo Henrique meteu. Olha o goleiro. Olha o goleiro adversário no último lance. Ele cabeceou essa bola, cara. Só que ele errou feio, mas cabeceou. Gabigarra não foi nem um pouquinho testado. E a gente passou. Atlético Tucumã eliminou o Banfield. Colo ao colo passou pelo Deportivo Cali. E bugados versus bugados. Nos pênaltis, um bugado venceu. E 32ª rodada. O Flamengo está disparado na liderança. Dessa vez não vai ficar com vice, né, cara? E olha só aí o Santos sendo rebaixado. Bragantino, Ponte Preta. O Palmeiras está na tábua da beirada. Seguimos mantendo os nossos 90 em overall. Vamos ficando por aqui então, rapaziada. Já está definido o nosso adversário das semifinais. É o Atlético Tucumã. Vamos tentar chegar à decisão da Libertadores. E finalmente conquistar essa competição. Que é a última que nos resta. Para, mano, ter essa carreira vitoriosa demais. Com o Libertadores. Com a Copa do Brasil. Com o Champions League. Brasileirão. Ufa, mano. Copa América. É o que você imaginar. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Comente. Eu assistir até o fim. Pra saber se você assistiu até o fim. E aí E aí